Mamãe, pra que esse tanto de comida, mamãe? Ah, filha! Coelhinho da Páscoa! Ah, filha, eu quis preparar essa surpresa pra você! Meu ovo, meu ovo, meu coelhinho! Ah, qual é problema? É de todos nós, você não quer dividir com o seu irmão? Mas é porque eu nunca tinha comido, você já comia duas vezes! Filhos, não briguem, meus amores, não precisa brigar! Olha, tem pra todo mundo, eu comprei bastante, inclusive... Olha, é um coelhinho de chocolate, filha! Outro coelhinho de chocolate! E eu não vou ganhar, mamãe! Calma, você vai ganhar a sua Coca-Cola preferida! Mas eu também quero chocolate! Eu vou dar pra você na boquinha! Ah, obrigada, maninha! E me leva o coelhinho! Calma, filho, olha, todos vocês vão comer, tá bom? Não precisa ser a P.R.A., olha que gostoso esse ovinho! Eu quero também um, né? Porque eu mereço, eu posso pegar um pra mim? Esse é de chocolate branco! Qual vocês preferem de chocolate branco ou de chocolate preto mesmo? O clarinho que seja muito doce e o escuro que seja amargo! Hum, tá bom! E vocês, pessoal de casa, vocês preferem chocolate branco ou chocolate preto? Comentem aí, eu quero saber, hein? Tô curiosa! Comam tudo, crianças! E também tem pizza! Porque eu sei que o doce em excesso, ele acaba enjoando! Então eu resolvi trazer um salgadinho também pra vocês! Temos um carrinho aqui! Calzone! Você gosta de calzone, filha? Hum, está morto! Não, saúde, meu amor! Olha, ó, só hoje que vocês estão liberados pra comer tudo isso, tá? É, eu vou deixar por hoje... Eu quero água! Meu Deus, filha, calma! Água, filha! Água... Calma, filha! Toma todinho, isso mesmo! Tem que se hidratar! Eu também quero água, mamãe! Mas você bebeu agora! Mas eu quero mais! Mas você vai ficar com vontade de fazer xixi pra fazer na calça! Não vou fazer na calça, eu tô de fraldinha! Não xixi tá sem fralda, eu vi você tirando o óleo! Não acredito, José! Você tirou a fralda, meu filho! Eu não gosto de fralda, eu fico toda agoniada! É muito quente aqui, tá fazendo calor! Não bebe água! Não bebe! Deixa eu tomar minha aguinha! Gute, gute, mamãe! Melhor água do mundo! Não bebe mais! Eu tô com cheio de mamãe! E fechinha da calça, mamãe! Ai, meu Deus do céu! Tá, então eu vou trocar todos vocês lá em cima, porque a gente vai já pra praça! Mamãe, eu toquei! A senhora você tocou mesmo! Então eu vou trocar só o seu irmão, tá bom? É rapidinho! Eu volto já, por favor! Se comportem! Fecha mesmo a roupa nele! Tá, eu venho daqui a pouco! Só aqui no cais igual! Tá, tá bom! Eu volto já! Deixa a comida sem graça! Eu quero mais ovinho de Páscoa! Eu quero mais salgado! Quem acha que salgado é melhor? Ninguém, só você! Eu acho! Ah, que sem graça! Vocês estão de controle contra mim! Mas eu também gosto de chocolate! Já, 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 já! Olha, mamãe! Mam, 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 mam. Olha, mamãe, como é no final mamãe! Mam, 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 mam. Ah, você tá quase falando, Noah! Ah, que fofo, meu filho! Mamãe tem tanto orgulho de você! Mam, 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 mam. Ah, ele parou, mamãe! Ah, que felicidade! Ah, que felicidade! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu não acredito que ele falou! É a primeira vez que ele fala mamãe certinho! Ele tem uma certa dificuldade pra falar, mas ele já tá aprendendo! Ah, meu filho, come, olha! Ah, que fofura! Ele também já aprendeu a falar, maninha, fala! Mami, maninha, 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 maninha! Ah, meu Deus do céu! E ele também já aprendeu a falar Noah! Noah! Ah, que fofo! Tá bom? Ele já aprendeu a falar o nome da sala inteira, fala aí! Aprendeu mesmo, filho? Mam, 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 mam. Ah, ele acha que meu nome inteiro é mamãe! Bom, crianças, agora vamos lá pra pracinha! Eu fiquei sabendo que tem agora um local pra comer sorvete! Na verdade, um carro de sorvete que sempre passa por lá! Nossa, filha, é impressão minha ou tem mais comida nessa mesa? Mamãe, ela pediu mais comida sem o seu consentimento! Que é, maninha, o que aconteceu? Ah, crianças, quem foi que pediu esse tantão de comida, hein? Foi a maninha! Foi a Maia! A Maia! Maia! A gente tava com faminha! Mas tem que pedir autorização à mamãe primeiro, meu amor, tá bom? Da próxima vez, você me pede antes, combinado? Eu não comprei nada! Mas você vai me pedir antes da próxima vez! Mas eu não comprei nada! Eu também! Eu também! Ah, desculpa, Mia! Eu, às vezes, me confundo! Vocês são muito parecidas! Olha, meu chukinho natural! Meu Deus! Cuidado, Mia, pra você não ficar com a barriguinha doendo, filha! Senão você vai ter que ir lá pra cima fazer... Tô tozinho na sua privadinha! Mas eu não bebi nada hoje! Hum, tudo bem! Eu vou liberar só por hoje, tá? Como eu falei pra vocês, porque hoje é Páscoa, então eu vou liberar! Mas nos outros dias normais, vocês vão seguir uma alimentação ali balanceada e bonitinha! Mamãe, eu vou comer aqui a coisa! Não, filha! Não pode! Vai te dar do de barriga! Eu queria mais um rafio de Páscoa! Eu queria ver se eu consigo tirar o do coelhinho de chocolate blanco! Você que não? Te leio! Pode comer, mamãe? Ah, o José comeu! Ou não! Não sei quem é mais não! Ou não! O José é outro! Fica reto, a mamãe! Tudo bem! Até eu me confundo! Faz parte! Filha, come! Come, olha! Pode comer esses três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ai, eu mereço, né? Vocês só ficam comendo! Também quero comer! E tá com cheiro muito bom! Hum, eu tô fazendo uma torre de doces de Páscoa, olha! E agora vai toda pro meu bachinho! Ah, tá super bonca! Ah, meu Deus, crianças, tá bom! Vamos lá pra baixo! Fiquei sabendo que agora a gente pode comer sorvete, como eu falei pra vocês, e também limonada! Vamos! Leve o salgado e o nosso chocolate pra gente comer lá! Tá bom, eu levo! Mas lembrando que lá também não tem locais pra comer, tá bom? Ai, que legal! Eu preciso que vocês fiquem sempre perto um do outro, porque fica passando o carro e a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, tá? Vamos! É, um carrinho que faz brrrr mesmo! Vamos lá! Carrinho, 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 carrinho! É, carrinho, vamos! Eu fui primeiro! Calma, filha! Não é linda a nossa pracinha? Espera, Mia! Estou chegando! Saia daí! Filha, cadê você? Mamãe, eu tô no meio da pista! Calma! Não, não, não! Não, Mia, Mia, não pode! Eu vou te pegar! Calma, moça! Acesse a gente todo dia! Que susto, moça! Acesse a gente todo dia pra ganhar sorvete! Ai, meu Deus! Meu coração tá quase saindo pela boca, moça! Moça, eu não sabia isso todo dia! Você não tava vendo? Deu de madrugada? Filha, eu não sabia, moça! Eu não sabia! Eu me assustei! Desculpa, tá? Eu vou prestar mais atenção! Crianças, escolheu o sorvete de vocês! Obrigada por ter parado! Moça, normal! Todo mundo já fez isso! Eu quero vários sorvetes, mamãe! Maria, vamos combinar sorvete com chocolate? Hum! Boa ideia! Dá pra gente misturar! Ai, você vai ajudar? É, comer os dois juntos! Vem geladinho, né? E o chocolate de chocolate, que não é tão gelado assim, mas é muito bom! Mamãe, obrigada por ter trago a gente pra comer tanta coisa gostosa! Mãe, dá pra gente desenhar no chão! Faz eu, faz eu, vai! Vê se você consegue me desenhar! Misericórdia, eu sou verde! Tá fazendo alienígena! Meu Deus! Igualzinho, viu? Nossa, tá idêntico! Agora eu vou fazer o seu! Você vai ver o que é desenhar de verdade! Agora eu vou pegar o azul, porque eu quero que fique bonito! Olha, aqui a sua cabeça! Tá um pouco torta? Tá um pouco torta, mas é! Aqui é o seu cabelo, que é o tamanho de um trem, ó! Ih, ficou lindo assim, gostou? Mamãe, eu deixei de amanhã que ela fez gel! Ah, que desenho lindo, crianças! Eu vou tomar... Eu gostei! Eu amei, ficou lindo! Vocês têm um talento imenso, sabia? Aham, a senhora não gostou! Percebemos! Que tristeza! Ah, crianças, eu amei! Vocês arrasaram! Eu quero comer... Aliás, tomar limonada, vocês querem comigo? Sei lá, mamãe! Vamos! Vai ser ótimo! Ótimo! A gente tá pegando sorvete! Hum, que sorvete vocês não estão pegando! Adivinha pela cor! Hum, deixa eu ver... Melancia! Meu Deus! Parece ser ótimo! E bem refrescante! Não! O meu é... O meu é de... De uva! E o seu é de morango, filha! E o seu é de quê, filho? O meu é de lalanchinha, mamãe! Querem limonada? Mamãe compra pra vocês! Venham correndo com a mamãe! Olha, eu acho que dá até pra gente estourar os balões! Espera aí! A mulher tá fazendo tipo uma promoção! Estoura os balões e ganha um brinde! Se a gente acertar! Vamos! Eu posso estourar, mamãe! Estoulei! Estoulei! Ganhamos dois brindes, mamãe! O que, Sela? Ah! É meu! Não, meu cheiro... Mas é roupa de adulto! Ah, que pena! Meu Deus! Que roupa linda! É um limão, gente! Eu amei! Venham, crianças! Vamos tomar limonadinha! Leva o chocolate! Tá bom, mamãe! Eu fiquei triste! Devia ter roupa de limão pra crianças! Pra você, mocinha! Obrigada, meninas! Eu nunca comi ovo de Páscoa! Obrigada mesmo! De nada! Ah! Meu Deus! Você tá falando por mim! Ah! Meu Deus! Eu só queria ajudar! Eu que te dei a ideia ontem! De ter ovo de Páscoa! Pra quem precisa! Mamãe! Olha! Tá brigando! Ah, meninas! Não precisa brigar! A atitude é linda dos dois lados! Não briguem, tá? Vamos me ativar a ideia! Oi, meninas! Vocês querem limonada? Sim, meu Deus! Tá! Vai sair uma limonada no ponto! Ainda caiu um monte aqui do pé pra me poder pegar! Ainda bem, viu? Mãe! É? Eu quero limão dali! Não pegar! O bom é que não falta limão, hein, moça! Eu quero beber aqui mesmo! Hum! É, moça! Esse copo não pode! É pra os clientes, sabe? Eu sei que você é cliente, mas é porque eu coloco aí pra poder ter limão suficiente! Suco, aliás, limonada! Ai, meu Deus! Moça! Você não sabe de pele! Não! Não! Eu não quis falar! Me desculpe! Eu só quis ajudar! Eu só tô dizendo que eu não consigo te dar esse copo, entendeu? Tem que ser nesses amarelinhos! Ai, meninas! Não tem problema! Não tem problema! Moça! Você quer um ovo de Páscoa? Não, obrigada! Eu estou aqui, pessoal, porque eu estou ajudando a minha mãe! Ela está doente! Então eu tô vendendo essas limonadas pra ela, pra pagar o tratamento! Ai, eu não tenho esse jovem, mas pra vender junto! Ai, eu não sabia! Olha, o meu esposo, ele é médico! Se você precisar da minha ajuda, eu moro aqui do lado! Você pode ir lá e a gente pode ajudar a sua mãe, tá? Eu vou vender esse chocolate pra fazer sucesso! Ah, meninas! Eu não checho! Eu posso ajeitar! Eu não quero incomodar! A gente quer ajudar! Graças a Deus! A gente tem condições! Obrigada! Finalmente minha mamãe, ela vai poder fazer o tratamento dela! Ficamos felizes de ajudar, tá? E olha, eu quero experimentar essa limonada! Meninas, estão gostando? Sim! O que mais? Eu quero! Por favor! Eu mereço, né? Corri tanto naquela hora do carro que, meu Deus! É assim mesmo! Crianças assustam a gente, porque são muito abençoadinhos e chapecas! Eles amam aprontar! É, faz parte, não é mesmo? Tá, agora eu vou precisar pegar o limonada, filha! Traz pra mamãe, me dá, por favor! Hum, obrigada! Deixa eu ver se é bom! Nossa, maravilhoso! Vocês também querem bebês? Eu quero, mamãe! Só aquelas duas ali que estão tomando! Eu não acho isso justo! Eu também mereço, porque sou o irmão mais velho! Calma, filho! Você vai tomar! Que bonitinhos! Você tem muitos filhos! É! E são muito sapecas! Não param de aprontar e brigam o dia inteiro! Meu Deus! Eu só falto ficar maluca! Mamãe, eu tô bebendo muita limonada! Qual é o problema? Eu tomo até o limão! Filho, por favor! Comportamento, né? Crianças, vocês gostaram da prazinha nova! Eu amei! E ainda bem que abriu essa nova praça e tava ansiosa pra que as obras acabassem! E ela é perfeita! Tem, inclusive, bebedor! Ai, que maravilha! Assim não precisa ficar comprando água, né? E tem também um local pras crianças! Aliás, os pets e as crianças verem passear! Eu amei demais! Sério! Realmente, é muito bonito! É prazinhas pro pagamento! Eu vou ser venda também! Obrigada, gente! Eu nem sei como agradecer! Vocês são incríveis! Obrigada! Que é isso! É o mínimo que se faz! A gente tem que ajudar sempre! Sempre que possível e sempre que a gente puder! Ai, como é bom estar aqui! Ai, vocês nem estavam tomando! Vocês estavam aí falando, falando, falando! Enquanto vocês falam, eu como! Ai, filho! Não pode fazer isso, José! Você precisa tomar uma quantidade menor de suco, tá? Faz mal o excesso! Mas ele vai fazer xixi? É! Eu coloquei uma fralda nele! Mas do jeito que ele é, é perigoso de até ter tirado! Ele já tirou? Aham! Não! Ele já fez também! Meu Deus, tomara que o pai de vocês não demore muito hoje! Porque daqui a pouco a gente vai ter que entrar! Ele também já fez! Tá, filha! Eu vou... O que é que você tá fazendo, filha? Filha! Não, filha! Você pode cair dessa árvore! Desce! Desce, filha! Desce! Ai, meu Deus do céu! Mia! Mia não! Maia! Ai, meu Deus! Eu confundo o nome delas, tá? Desculpa, moça! Ela não para de aprontar! Ela é muito sapeca! É assim mesmo, senhora! Não tem problema! Crianças são assim! Gostam de brincar! Ai, verdade! Filha! Olha o seu irmão! Mamãe, socorro! Mamãe, socorro! Desculpa, crianças! Bebês! Desculpa, crianças! Não é por mal! É que fica caindo o tempo todo! Hum, não gostei! Vamos lá! Para! Ai, mamãe! Amaninha! Para, filha! Por favor, tenha um ó dos crianças! Mamãe! As pessoas vão pensar que vocês não têm educação! Não é mal, galera! Tá, agora vamos para casa, né? Chega de dar trabalho! E moça, obrigada! Qualquer coisa, ó, como eu falei para você! É pesado, é pesado! Não, não é pesado! É drama! Ai, calma, filha! Vamos ficar calma, tá? É drama! Tá bom! É, moça, qualquer coisa me chama, tá? E eu moro aqui do lado, ó! Nessa casa aqui, dessa porta rosa! Vamos, criança! Essa é essa porta! É, filha! Não é! E qual é, meu Deus? É essa! Desculpa, moça! Eu nem sei a casa que eu moro, misericórdia! Tá, vamos, crianças! Todos entrando para dentro! Ele tá todo mijado! Ah, filho! Eu falei para você não exagerar no suco! Daqui a pouco ele faz totô! Hum, eu não faço totô! Só vocês peidonas que fazem! Tá bom, crianças! Sem brincadeira, sem briga! Quero que todos subam lá para cima! Mamãe! Ele tá com cara de quem cagou, mamãe! Hum, eu acho que ele cagou mesmo! Olha ali! Na verdade, filha, não vamos falar assim, né? Vamos falar fez totô! Ah, que é mais fofinho! Mamãe, mamãe! Ah, ele fez totô! Ah, foi! Eu vou te limpar, tá bom? Eu não fiz nada! Eu estou limpa! Olha! Filho, você tá fedidinho! Isso sim! Agora subam todos para cima! Mamãe, eu tenho água para falar! Te amo, mamãe! Ah, ele falou! Te amo, mamãe! Que fofo! Agora todos os meus bebês falam pelos cotovelos! Vamos! Todos lá para cima! Hora da soneca! Aliás, banho e depois soneca! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto